Mano, eu tô ligado, eu tô ligado. Não é uma coisa normal de se filmar. Mas eu filmo a minha rotina e nós ficamos muito felizes com o cocô. Levanta ela um bocadinho, mãe. Pera aí. Não vai te mostrar o cocô, né? É lógico que eu vou mostrar o cocô. Você acha que eu não vou... Aí lá, gente, ela fez o cocô. Véi, eu nunca achei que eu ia ficar tão feliz com uma bosta. Mas eu fiquei. Ela buscou o pinico lá dentro e fez cocô. Já tá? Posso limpar a bunda? É minha filha. É uma bela cagona. Vamos limpar a bunda. Chega no like, tá começando mais um vídeo. É nóis. Olha só quem acabou de acordar e tá com o cabelo todo bagunçado. Tô fazendo pra ela aqui um... Nestum de bolacha Maria. Oito vitaminas, ferro e cálcio. Cereais 100% naturais. Aham, Karina. 100% natural, tá ligada? Tá ligada? Tá ligada não? Ela não tá ligada. O meu pai tá ligado. Preparando com leitinho. Ela não gosta disso não. E a dieta, mamãe? Que dieta? Eu nunca fazia. Tem que fazer dieta? Quem falou? Eu falei. Quato. Olha o que ela vai comer, gente. Só pra mim fazer figa. E foi eu que fiz esse pudim ainda. Foi um pudim na panela de pressão. Por acaso tem um vídeo aí atrás que eu já fiz esse pudim. Né, Natália? Uhum. Tá gostoso? Tá. De 1 a 10. Nossa. Não, mamãe, eu nunca consegui um 10. Ela vai comer e vai fazer cara de que é 10. Come. Karina. Come. Tu acha isso normal? Tu acha isso normal, filha? Não? Karina acordou agora, tá? O cara tinha acordado agora. Seu leite já ferveu. Ouviu o estalo? Então, é 10? Fala que é 10 e eu paro. Fala que é 10. Karina. E aí, Karina. Essa mãe é mal, né? Que isso? Você vai pintar o que com esse pincel? Ah, esse é o pincel da mamãe passar, hein? O negócio em cima dos pãezinhos quando ela faz? Vamos provar essa garobinha que o pai fez? Isso é nesse túnel. Que bolacha amarilha. Tem que soprar. Tira a chucha, bebê. Oi? Ham, ham. Ham, ham. Toma. Você não quer com o pai dar, né? Ela não quer com o pai dar. Toma, mãe. Dá ela. Pronto. Eu vou abrir a janela. Eu vou me suicidar porque eu não presto pra nada nessa casa. Vocês veem? Eu fiz a papa pra pequena criança. Olha lá quem que deu. A dona mamãe. A dona mamãe. Tá vendo? Não quer com o pai dar. É muita ingratidão numa só casa. Vamos comer? Agora eu tô conseguindo dar, viu? Né, Karina? É ou não é? Papai teve uma conversa. Eu desliguei a câmera e tive uma conversa muito séria com ela pra ela parar de me fazer vergonha na frente das câmeras. Toma, Karina. Tá gostoso a papa? Tá gostoso, bebê? Bebê? Ela também não quer responder agora, não. Calma. Eu acho que ela tá um pouco chateada comigo porque eu filmei ela lá fazendo cocôzinho. Na verdade eu não filmei ela, eu só filmei o cocôzinho dela, né? E ela acho que não gostou muito. Ela falou assim, não é coisa de se fazer não, pai. O senhor não tem responsabilidade, não tem respeito com as pessoas. Era a minha hora privada, foi o que ela falou, entendeu? Aí ela ficou um pouco chateada. Mas eu tenho que compartilhar esse momento com vocês, pessoal. Vocês estão aqui desde o início, desde que a Karina praticamente nasceu. Vocês viram o vídeo de quando ela nasceu? Vocês merecem ver ela cagando também. Né, mãe? Fazendo cocô, cara. Fazendo cocô. É mais bonito. Entendeu? Maçã no barrão, né? Maçã no barrão. Né, Karina? Karina, maçã no barrão sinistro. Que cabuloso aquele barrão. Eu joguei no vaso, dei três descargas e não queria descer, mano. Sem mentira nenhum. Né, mãe? Coitado é Karina quando eu cresço. Coitado assim quando eu crescer e ver isso. Tu vai me dar uma paulada, né, bebê? Dá uma risada. Dá aquela risada gostosa que você sabe. Vai. Vai. Vai, mano. Não quer não? Tá bem. Cara, como a Karina comeu tudo. Comeu todo o ranguinho dela, né, mãe? Que nós demos. Então, estamos indo levar ela no parquinho. Tá aqui, né, Karina? É ou não é? É. Estamos indo levar ela no parquinho. Você viu ela mostrando a linguinha? Karina. O que você tá fazendo? Você tá mostrando a linguinha que a avó ensinou aí, né? É? Estamos indo levar ela no parquinho ali pra ela brincar um pouquinho. Porque ela merece, entendeu? O pai falou pra ela. Come tudo e nós vamos passear. Vem, mãe. E ela comeu tudo. Quase tudo. Deixa eu uma ou duas colherzinhas só. É esse o parquinho. Karina, tem uns pombos lá também pra você correr atrás, Karina. Olha lá. Tem uns pombos lá na frente. Acho que ela quer ir nos brinquedos. Vamos lá, Karina, nos brinquedos. Cuidado. Bora, Karina. Quer ir no escorregador? Será que ela vai no escorregador já? Será? Não. Tem um menininho lá em cima. Deixa o menininho descer e vamos colocar ela. Vai, Karina. Tudo bem? Vai. Vem, mãe. Cuidado. Um, dois, três. Segura ela. Opa. Assim é bom, né? Hoje ela vai sozinha. Tem uma casinha ali pra ela. Aqui em cima. Bora, Karina. Faz força. Faz força, Karina. Já tô treinando aqui, ó. Oito, nove, dez. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ó, deixa eu ver as pernas. Tá forte, hein? Iêêê. Tá com as pernas fortes. Tá quase igual a perna do papai aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem um monte de aparelho isso aqui, ó. Pode treinar, ó. Tem esse aqui que é pra perna. Tem esse aqui que é pro peito. Você senta aqui, ó. Senta aqui assim. Só que tem que ser com as duas mãos, sabe? Tem esse daqui. Esse daqui que é pras costas. Tem pras costas, é bom. Tem esse daqui também é pras costas, eu acho. É. Não. Isso é pra perna. Ai. Quase que eu caio. A Karina tá usando como balanço. Né, Karina? Karina usa como balanço, né? Galera, encontramos outro parquezinho aqui. Tá bem perto daquele, onde não estávamos. Sai de lá, viemos passear um bocadinho e encontramos outro. Karina, vem cá na casinha, vem. Anda. Olha aqui. E o bom que aqui tá vazio, não tem monte de menino. Porque os meninos correm muito, sabe? Pode encostar nela e derrubar ela. Vem, bebê. Vai. Ela adora. E sempre chora na hora que a gente vai embora. Né, Nandana? Ela sempre começa a chorar. Mas quem vai comer ela na casinha? Eu. Vem, Karina, tem uma escadinha aqui pra nós subir. Vai, Karina, vai. Não sei se eu posso subir aqui em cima, né? Onde o pai tá? Onde o pai tá? Tem uma escada, Karina, sobe. Tum. 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 Vem, Karisinho, vem. E aí, papai? Papai, onde tá? E aí, nós estamos em cima da casinha. Segura ela, eu vou pra lá. Não, mas eu não vou soltar ela aqui no escarregador, não. Mãe, quer que eu solte ela aqui no escarregador, tá doido? Ah, eu pego ela aqui. Então, peraí, deixa eu botar a câmera aqui. Vamos lá, Karina. Pode soltar? Pode. Minha, uuuh. Ela desceu, meu. Vou sair daqui, senão não posso estar aqui em cima, não. Pois alguém me vê que ainda briga comigo. E aí, Karina, quer de novo? Quer de novo? Pode. Vamos embora, vai. He heee! Olha lá, Rina. Mais uma vez? Mais uma vez, mãe. Ah, não consigo? Como não consegue? Então segura a câmera aqui que eu vou mais uma vez. Segura aí. Vamos, Karina. Vamos, Karina. Vamos, Karina. Olha aí, meu. Uh! Tá bom. Vamos lá no cavalinho lá. Ih, agora ela quer mais. Quer subir tudo. Olha isso. Agora quer até subir, hein? Oxi. Aí, mãe. E agora? Vai, mãe. Agora é só uma vez. Vem. Vamos no outro lá. Não quer ir no outro, não? Olha ali. Cavalinho, ó. Cavalinho, cavalinho. Cavalinho, hein? Será que isso aguenta ele? Será de borracha? Não é tipo ferro, não. É muito fraquinho, olha. Não, tem uma parada de ferro aqui. Não, Natália. Ele aguenta assim. Tem uma coisinha de ferro. Não dá pra ver, não. Mas por dentro tem uma estrutura de ferro. Aguenta assim. Agora que vai pra casa, não. Mas ela já começou a querer chorar. Vambora, vamos pra casa. Ó. Não chorou, não. Não pra cá. Cheguei ali a chorar. Ela sempre chora. Galera, olha o tanto de pato que tem aqui, meu. Natália tá jogando comida por eles. Jogando pãozinho. Olha isso. Meu amor, você não vai dar conta de dar pão pra eles, não. Olha o tanto. Olha, olha, tá vendo mais. Vambora. Tem que dar farinha. Farinha. O que você vai fazer? Você vai tirar a carinha pra ver? Pato. Mano, eu fico imaginando isso no forno, né, velho? Mas esses patos voam. São patos do mato. Legal, né? Patinhos. Garina, o que você achou dos patos? Legal? Esse rio aqui, ó. Esse belo rio aí. Nossa, esse tá bonito demais. Qual? Aqui lá? E aí? Vai, vambora. Vamos pra casa. Estamos em casa. Tô preparando o jantar da Karina. Vou fazer tipo uma batatinha com peitinho de frango aqui. E vou colocar um brócolis e uma corgetezinha, que é uma abobrinha. E enquanto eu faço janta, né, as mulheres estão aqui de boa. Ah, e falando isso, eu não mostrei o sofá, né? Que no último vídeo nós mostramos... Que nós fomos no chinês, né? Lembra na rola do chinês que nós compramos esses panos aqui, ó? Olha como é que ficou o sofá com o pano. Tem que ser, né? Pra proteger um pouco do xande. Mas ficou bonita a sala. Olha lá. O lugar da Karina gosta de brincar, acho que eu já mostrei. Ficou daquele lado. E tiramos aquela bagunçada que ficava aqui. E o xande tá ali embaixo da mesa. Esticadão, só de boa. Vai, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Né, mãe? Se você não for inscrito. E se você já for inscrito, continue inscrito e ative o sininho. Beleza? Então, Karina, lança o tchau. Lança o tchauzinho, vai. Mãe, lança o tchauzinho. Eu, lança o tchauzinho. Tchau. Mãe, lança o tchauzinho. Mãe, lança o tchauzinho. Mãe, lança o tchauzinho. Mãe, lança o tchauzinho.